O Tal do Bolo é uma loja muito simpática aqui na Vila Olímpia, tem bolos diferenciados e eu vou conversar com a Renata e com a Andrea para saber sucesso que tem o Tal do Bolo. O que é ser o Tal do Bolo? É do quê? Então, o Tal do Bolo é um bolo de chocolate maravilhoso, não leva farinha e quem experimenta sempre vai querer comer mais. São 25 sabores de bolos caseiros que nós temos, sendo que nós temos alguns diferenciados no mercado. Nós temos o bolo de limão siciliano, nós temos o bolo de Luiz Chilipe, de pistache com cardamomo e iogurte com geleia de amora ou geleia de morango, que é muito bom. E o pessoal já está com água na boca em casa, hein, Andrea? Endereço da loja, telefone, tudo para encomenda? Lógico, a nossa loja fica aqui na rua Professor Bahia de Abreu, 741, esquina com a Nova Cidade. Para acessar o nosso site é só colocar o taldobolo.com.br, temos Instagram e temos Facebook. E o telefone para encomenda? 2507-0127. É o Tal do Bolo, hein? Vale a pena você experimentar. E o Tal do Bolo, hein? Vale a pena você experimentar. E o Tal do Bolo, hein? Vale a pena você experimentar. E o Tal do Bolo, hein? Vale a pena você experimentar. E o Tal do Bolo, hein? Vale a pena você experimentar. E o Tal do Bolo, hein? Vale a pena você experimentar. E o Tal do Bolo, hein? Vale a pena você experimentar. E o Tal do Bolo, hein? Vale a pena você experimentar. E o Tal do Bolo, hein? Vale a pena você experimentar.